Que hora é? Que horas são? Hora. 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 É. 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 Que hora é? Que hora é? Que horas são? Que horas são? Que horas é? Que horas são? Que horas é a aula de Matemática? Classe Aula Clase 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 Matemáticas Matemática Matemáticas 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 Que hora é a classe de matemáticas? Que hora é a classe de matemáticas? Que horas é aula de matemáticas? Que hora é aula de matemáticas? Que horas é aula de matemática? Que hora é a classe de matemáticas? É uma. É. 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 A aula é a uma. A aula é a uma. São as duas. São. 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 Dois. 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 São. São as duas. Agora são dez e meia da manhã. Agora são dez e meia da manhã. Média. Metade. Média. 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 Llegar. Tarde. 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 Há demasiado tráfico. Desculpe o atraso. Há muito tráfego. Há. 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 Demasiado. Demais. Demasiado. 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 Tráfico. 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 Desculpe o atraso. Há muito tráfego. Siento chegar tarde. Há demasiado tráfego. Me tengo que ir. Tenho que ir. Tengo. Eu tenho. Tengo. 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 Ir. 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 Me tengo que ir. Me tengo que ir. Tenho que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Lo siento, pero ahora me tengo que ir. Siento muito. Mas tenho que ir agora. Siento. Siento. Eu sinto. Siento. Siento. Sinto muito, mas tenho que ir agora. Sinto muito, mas tenho que ir agora.